Fala, amiguinhos! Vamos fazer outro trabalho de op-art, né? Fez esse aqui na aula passada? Se não fez, procura a aula ali, faça, tá? Hoje a gente vai começar a segunda brincadeira de op-art aqui em cima da nossa mão. Como eu falei na outra aula, você poderia desenhar qualquer coisa que não fosse apenas o contorno da sua mão. É que o contorno da mão é uma coisa muito fácil e aí fica bem bacana a gente brincar com uma atividade dessa, né? Partindo de um traçado simples, conseguir um trabalho bonito, interessante, bem bacaninha. A ideia agora pra esse aqui é a gente fazer um quadriculado, tá? Agora, diferente desse aqui que a gente não riscava dentro da mão, nesse aqui eu vou poder riscar dentro da mão, ok? Então, um quadriculado. Você pode trabalhar com medidas iguais em toda a volta, depois só ir ligando. Ou então eu vou fazer um quadriculado de um jeito mais simples, que eu não quero ter muito trabalho aqui, ó. Vou pegar a minha própria régua, tá vendo a régua? Vou pegar a minha própria régua e eu vou usar a largura dela pra cada linha, beleza? Ó, não tô nem me preocupando com medida desse aqui. Eu vou usar a largura da própria régua para fazer as linhas. Professor, se eu quiser fazer, por exemplo, de 2 em 2 centímetros, eu posso? Pode, quem quiser trabalhar com medida exata, de boa. Eu só tô tentando fazer aqui um modo mais simples ainda, né? Beleza? Então, percebe que quando eu risquei, eu risquei inclusive por cima da mão, né? No outro, dentro da mão, a gente fazia linhas curvas. Nesse aqui não, esse aqui é a linha reta no desenho inteiro, ok? Como eu falei, vai ser quadriculado, né? Então, ó, vou pegar a mesma largura da régua e vou fechar o quadriculado no outro sentido. Percebe que às vezes sobra um espaço onde não caberia a régua? Eu risquei do mesmo jeito, né? Não me preocupei com isso não, tá? O que sobrar, sobrou. Ficou um pedacinho, uma faixa menor que as demais? Não tem problema nenhum. Desde que o desenho todo esteja quadriculado com as mesmas medidas, tá ótimo. Bom, mais uma vez, eu vou procurar utilizar cores contrastantes, né? Então, você pode usar o seu lápis de cor ou pode usar, de repente, uma canetinha, tá? O meu quadriculado, eu vou trabalhar com duas cores. Então, se eu pintar o primeiro quadro com uma cor, o segundo vai ser com a outra cor. E o próximo vai voltar a ser com a primeira cor. E depois o próximo vai repetir a segunda cor e assim por diante. Eu vou intercalando, ok? Na linha de baixo, se eu usei uma cor aqui, eu vou ter que usar a outra aqui. Se eu usei uma cor, a segunda cor aqui, aqui eu volto a usar a primeira. Enfim, eu vou intercalando as cores. Só que eu tenho que ficar esperto, porque além do espaço que eu tenho do quadrado, eu tenho desenhos aqui dentro. E aí, como é que eu faço? Pra você não se perder, regra número 1. Não tenta fazer o desenho inteiro. A gente vai desenhar linha por linha, linha por linha, até o final, ok? Aí não tem como você se perder. Joia! Então, ó, primeiro espaço ali em cima. Vai ser o retângulo em azul. Eu tô fazendo com canetinha, porque tem gente que me pergunta como é que faz pra pintar com canetinha, né? A gente sai esfregando que nem lápis de cor? Não! O ideal de você trabalhar com canetinha é riscando, ó. Eu vou riscar. E faço um traço bem próximo, quase colado com o anterior. E vou preenchendo a área toda a traço. Com isso, eu não estrago a ponta da caneta. Eu economizo tinta também. As canetinhas duram um pouquinho mais se você trabalhar dessa maneira. Ah, Fábio, mas tem que ser com canetinha esse acabamento? É o que eu disse. Não precisa. Você pode fazer com lápis de cor, que vai ficar tão bacana quanto. Importante, você prestou atenção que eu não contornei todos os quadrados com a canetinha? Você percebe que eu não contornei a mão inteira com a canetinha? Não, eu deixei tudo a lápis. Porque eu vou controlar esse desenho apenas pelas cores que eu vou colocar aqui dentro. Certo? Como assim? No próximo quadradinho já vai dar pra gente entender. Ó, veja bem. Este primeiro eu fiz com azul. O do lado eu vou fazer com o laranja. Certo? Certo? Ó, vamos lá. Vou contornar. Só que eu tenho um problema. Eu tenho uma ponta no dedo aqui. Você vai fazer o lado de fora em uma cor. Então percebe que eu estou pintando todo o fundo do quadrado com o meu laranja usando a técnica do traçado que eu falei pra vocês agora a pouco. Aí, meu litroinho. E aquele pedacinho? Aquele pedacinho de nada eu inverto. Se fora é laranja, dentro é azul. Professor, que pares de cor que eu posso usar aí? Como eu falei, procura usar cores que tenham contraste. Botou uma cor escura, trabalha com uma cor clara do lado. Ou então você pode usar os pares de complementares. Quais são os pares de complementares? Vermelho e verde. azul e alaranjado. Ou o amarelo e o violeta. Certo? Próximo quadradinho. Se aqui é alaranjado, aqui vai ser o quê? Azul. Mas vai ser azul inteiro? Não, ele tem dois pedacinhos aqui. E sempre nos pedacinhos a gente inverte. Então, se dentro é azul, dentro vai ficar alaranjado. E se fora era alaranjado, fora vai ser azul. Qual é a lógica para o lado? Se aqui é azul, aqui vai ser laranja. Se ali é laranja, esse pedacinho vai ser azul. E agora, eu tenho algum detalhe aqui dentro desse quadro aqui? Não, não tem nada desenhado. Então, ele vai ser inteiro de uma cor só. Que cor? Se do lado de fora era laranja, aqui vai ser azul. Aquele pedacinho da fileira do canto. Eu usei azul. Qual cor que eu vou usar aqui no cantinho? Laranja. Percebe que se você fizer por linha e não por cor, você não se perde, né? Então, ó, próxima linha. Que cor que eu usei aqui? Azul. Eu vou poder pintar de azul aqui embaixo? Não. Eu vou pintar de laranja. Cuidado, tem desenho dentro. Então, eu vou ter que inverter. Vai ser o quê? Se aqui é azul, tudo isso é laranja. E o que cor que eu usei? Pintar de azul, não é? Quando você faz um quadradinho por vez, e vai seguindo por fileira, não tem como dar errado. Ai, demora muito. Tem que pensar. Pois é, né? Primeiro que não é competição para ver quem desenha mais rápido. Então, fique tranquilo. Leve o tempo que você levar para fazer. Até eu, que já tenho prática, estou fazendo bem devagarzinho. Esse é laranja. O próximo é azul. Olha como dá certo. Porque o de cima era laranja, né? Então, de baixo tem que ser azul mesmo. Cuidado, tem pedaços desenhados, né? Então, dentro desse pedaço, a cor inverte. Se aqui dentro é azul, esse pedacinho de nada é alaranjado. Se lá fora vai ser azul, aqui dentro vai ser alaranjado. Cuidado, hein, amigo? É nessas inversões de cor que a gente se atrapalha. Beleza? Quem vai ser azul? O fundo é laranja? Então, o fundo é azul. Cuidado, ó. Tem um monte de figuras dentro, né? Ai, eu vou me perder. Não, vai tranquilo. Vai na fé, ó. Dentro do dedo é laranja. Então, aqui vai inverter, não é isso? Então, dentro do dedo vai ser o quê? Tá? Azul. Percebe que se você for por fileira, você não erra. Tá? Bom, se dentro do dedo é azul, ali do outro lado eu posso fazer a mesma coisa, né? Ó, dentro do dedo é azul. É isso. Tá tudo dentro do meu quadrado. Do mesmo quadrado, do mesmo quadrado, do mesmo regra. Então, nesse quadrado eu tenho o dedo azul. E se eu tenho o dedo azul nesse quadrado, o que cor que é o fundo? É laranja. Do mesmo quadrado, 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 do mesmo quadrado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.